Ele imaginava que era rei, soldado, herói, pirata e domador Era o que queria ser, porque era um sonhador Ele acreditava em dragão, cruxa, assassino, cavalo, voador Via o que queria ver, porque era um sonhador E o pica-pau amarelo, o mundo que escolheu, era assim como um castelo seu Ele viajava, e era trem, submarino, avião, vapor E aonde queria ir, porque era um sonhador E o pica-pau amarelo, retorna a vedão Pois não há muito mais belo, não Ele se encantava, pois no sítio há tanto bicho, mato, fruta e flor Ele então só quer crescer, para o mundo exterior Percorrer Percorrer O mundo percorrer 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 Lá, 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 lá Sítio do pica-pau amarelo Sítio do pica-pau amarelo Sítio do pica-pau amarelo